Agora eu vou mostrar pra vocês um website de inteligência artificial que clona a sua voz. Ou você pode montar uma voz do zero, ou você pode clonar a sua voz. Você pode clonar a voz de outra pessoa, mas você precisa ter autorização pra isso. No website fala. Não adianta pegar um trecho de um filme e clonar a voz do autor, que isso é ilegal, tá? Então eu vou clonar, já clonei minha voz, vou mostrar pra vocês se ficou parecido ou não. Vou mostrar todo o processo de clonagem e isso pode ser muito interessante, galera. Muito interessante pra você que quer ganhar dinheiro na internet. Você pode utilizar em anúncios, pode fazer canal dark. E você coloca o texto lá e ele vai ler. Você não vai ter aquele trabalho de ler todo o texto e errar e voltar. Porque todos os canais que eu tenho são com a minha voz, eu faço tudo. Mas já tô pensando em fazer algumas coisas aqui em outras línguas. Eu já falei pra vocês também que inglês e espanhol pagam muito mais. Então o que você pode fazer? Você tem já um canal pronto. Pega e começa a fazer com esse software, com esse site. Em outras línguas, você vai atingir outros públicos e ganhar dinheiro também. Tem muitas possibilidades que você pode fazer com esse site, galera. Eu já assinei e vou mostrar pra vocês um dólar. Primeiro mês é um dólar. O que você pode fazer é absurdo. É de explodir a mente. Basta você usar a criatividade, tá? Então vamos pro software. Já clica em vocês, inscreve no canal, eu vou pra tela que eu vou mostrar tudo agora. Clonagem de voz. Vamos lá então. O website se chama Eleven Labs. Eleven Labs. Tem gente que fala que eu não mostro, não deixo o link na descrição. Galera, eu tô mostrando como você achar o website, tá? Clicou aqui, ó. Você vai entrar. Eu já fiz o login. Você faz o login simples demais. Deixando claro que eu paguei um dólar, porque eu vou utilizar isso nos meus canais darks. Mas você pode fazer, tem algumas... Vou colocar aqui, ó. Prices. Eleven Labs Prices. Que eu vou mostrar pra vocês a diferença que você pode fazer, tá? Olha só. De graça, você pode fazer até 10 mil caracteres por mês. Então dá pra fazer alguns áudios aí. Lembrando que, ó. 100 mil caracteres são duas horas. Então aqui com 10 mil, sei lá, talvez meia hora, 20 minutos de vídeo aí. Criar, criar três vozes customizadas. E outra, ó. Inglês, alemanha, polonês, espanhol, italiano, francês, português e desse indiano. Alguma coisa assim. E aqui você pode criar a voz também e clonar. Ó. A partir desses 5 dólares, você pode clonar a sua voz, tá? Até a instante... Essas instantes vozes clonem, ok. E o primeiro mês tá 80% de desconto. E aqui você pode fazer mais até 100 horas. Aqui pagando, pode ser 30 caracteres. Aqui são 100 mil caracteres, tá? Então vamos pro que interessa. Bom, estamos aqui. Speech Synthesis. Opa. Aqui. Voice Lab. Ok, achei. Vamos lá então. Sem enrolação aqui. Eu já fiz minha voz, mas eu vou fazer de novo com vocês. Vamos lá. Aqui adicionar a voz. Voice Designer. Vamos fazer a voz de uma... Vou colocar no masculino pra gente ter alguma referência com a minha aqui. Meio, meia idade. Americano. Vamos colocar americano. Bom, vamos ver aqui, ó. Como é que saiu já de cara. Aqui é 100 straight, tá? Primeiro, nós pensamos que o PC era um calculador. Depois, nós descobrimos como transformar números em letras e nós pensamos que era um tipo de escritor. Você pode mexer. Vamos ver agora aqui como é que vai ficar. Primeiro, nós pensamos que o PC era um calculador. Depois, nós descobrimos como transformar números. Essa voz. Beleza. Isso aqui foi o que a gente acabou de criar. Você pode mexer, pode fazer a entonação que você quiser ali. Como você viu, uma voz mais nova, de criança, uma voz mais velha. Então, aqui, ó. Voz robô. Paulo César. Clonado. Agora, vamos criar... Como que cria a sua própria voz? Você vem aqui, instant voice. Clonem. Aqui, você pode mandar até 25 samples, né? Que seria trechos da sua voz de até 25, né? De até 10 megas. Então, o que eu fiz? Eu peguei 3 vídeos meus de 8 minutos do canal e tirei só o áudio, tá? Tirei só o áudio e nós vamos mandar para ele. Então, aqui, download. Primeiro, você quer ficar rico e tal? Ah, esse aqui tem mais de 10 megas. Então, esse não pode. Tem que ser até 10 megas. Primeiro, eu mandei. Segundo. E o terceiro. Vamos ver aqui qual que a gente vai pegar. Beleza. Achei o terceiro, tá? Então, eu falo aqui que é melhor... Qualidade é melhor do que quantidade. Então, quanto melhor tiver a qualidade do seu áudio, melhor. Esse labels aqui, eu não entendi o que seria labels, tá? Assento. Deixa quieto isso aqui. Bom, já cliquei. Deixa aí zero, ok? E aqui, uma breve descrição de como seria mais ou menos sua voz, ó. Um americano, voz masculina e tal. Então, vamos fazer isso em inglês, bem básico. Vamos ver se ele consegue fazer, ó. Homem de 38 anos, com uma voz de um tom médio. Médio. E vou colocar aqui suave. Vamos ver o que ele vai nos passar, tá? Vamos ver, vai. Vamos colocar assim aqui o tal preço. Colocou. Ok. E adicionar voz? Ou não? Ele vai pedir esse aqui, será? Eu não quero colocar acento nenhum, hein? Ah, o nome. Voz é... Minha voz 2. Beleza. Adicionar voz. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai ficar bom. Então, vamos lá, galera. Essa aqui eu já vi, tá? Mas vamos utilizar essa que eu acabei de criar. Minha voz 2, tal. Voice Settings. Você pode variar alguma coisa aqui também. Vamos colocar em inglês, ó. Em inglês, você pode colocar aqui nesse primeiro, que fala que pode ser que vai dar algo... Vai ser melhor o resultado. Beleza. Fechar. Então, tá aqui. Gerar. Aqui, ó. Já começa a diminuir. Eu tenho... Eu paguei... Acho que eu tinha 40 mil, né? Foi pra 38,597 o número de caracteres que eu posso fazer. Eu fiz alguns testes antes, mas essa voz eu não vi ainda, hein? 38 anos de mulher com uma voz de mid-tone. Ó, legal, galera. Gostei, gostei. Vamos... Vamos buscar aqui, ó. Vamos colocar em português agora como é que vai ficar. Aqui, ele mesmo vê o que acontece. Ah, você pode fazer o download também, ó. Vamos fazer o download aqui do vídeo, do áudio. Ó. Gostei, galera. Gostei. Agora eu vou gerar em português. Vamos ver como é que vai ficar, hein? Lembrando que aqui vai diminuindo. O plano mensal vai diminuindo, galera. Mas eu vou utilizar muito isso aqui. Eu tenho certeza, já tenho algumas ideias. Homem de 38 anos com uma voz de um tom médio e suave. Que que é isso, hein? Gostei também, vamos ver. Homem de 38 anos com uma voz de um tom médio e suave. Caramba, eu gostei bastante, hein? Vamos ver espanhol aqui, ó. Aqui como que fica. Aqui. Colocou... Nem precisa alterar a voz aqui, ele mesmo vai fazer. Que que é isso? Homem de 38 anos com uma voz de um tom médio e suave. Vamos lá, vamos ver... O que que vocês acharam? Homem de 38 anos com uma voz de um tom médio e suave. Tá parecido? E a gente pode... Ó, vou puxar pra cá, um pouco pra cá, um pouco pra cá. Vamos ver o que que vocês vão achar. Você vai sentir diferença. Homem de 38 anos com uma voz de um tom médio e suave. Já mudou um pouco, vamos baixar também, ó. Homem de 38 anos com uma voz de um tom médio e suave. Beleza, vamos passar... Quais voz tem mais aqui que você pode fazer, ó. Tem inglês, alemão... Vamos colocar alemão aqui pra ver como é que vai ficar. Vamos buscar aqui... Alemão. Nossa, agora sim, hein? Então você pode fazer vídeo ou canal pro mundo todo com a sua voz parecida, né? Você pode fazer o que você quiser, galera. E vamos utilizar aquela minha voz. Ó, a voz robô. Vamos ver como é que ficou. Vamos colocar em português mesmo. Voz robô. Ó. Que eu mesmo criei. Homem de 38 anos com uma voz de um tom médio e suave. Bonita voz, hein? Gostei também, galera. E eu clonei a minha voz antes pra testar, tá? Vamos testar essas duas vozes aqui, como é que ficou. Ó, eu alterei um pouquinho nessa já. Comecei a prestar atenção e alterar. Vamos ver como é que ficou essa, hein? Homem de 38 anos com uma voz de um tom médio e suave. Ó. O que vocês acharam? Homem de 38 anos com uma voz de um tom médio e suave. Única coisa, é verdade. Números, ele... Vou ter que escrever, ó. Trinta e oito. Aí ele fala, ó. Se você deixar número, ele fala em inglês. Vamos ver aqui, ó. Homem de 38 anos com uma voz de um tom médio e suave. Agora, vamos ver a que eu criei agora. Minha voz 2. Homem de 38 anos com uma voz de um tom médio e suave. O que vocês acharam, galera? Comente aí. E aí? A voz é parecida ou não? Vai ter alguma diferença nos vídeos? Eu gostei, mas dá dois. Comente o que vocês acharam. O que vocês acharam do site também. Clique em você e inscreva no canal. Grande abraço pra vocês. Valeu!